Caldeirão, 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 Paulo Vamos ouvir o presidente da Casa Legislativa, a Justinha no França, ele que vai falar se é contra ou a favor, ele que tem lutado aqui na Casa Legislativa contra esse projeto, a PEC 37, é isso, vereador? Exatamente, a PEC 37 que tramita no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, tenta tirar o poder de investigação do Ministério Público e de organismo como Secretaria, Ministério da Fazenda, na Secretaria da Fazenda, e isso a gente não pode admitir, deixando apenas para a Polícia Federal e Polícia Civil. A gente sabe que, sobretudo, em relação aos crimes cometidos por políticos e por grandes empresas, tem tido uma participação importante do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, onde as pessoas têm acesso a fazer as suas denúncias. Se isso deixar de acontecer, vai ser exatamente, vai acarretar graves problemas para a nossa população, porque vai gerar impunidade, e a gente não pode aceitar uma coisa dessa. Presidente, o senhor aprovou agora, juntamente com os seus colegas, uma moção de pesar de número 39, em apoio ao Ministério Público, o qual o senhor vem defendendo, o qual o senhor discursou aqui no plenário da Casa. É, exatamente. Nós aprovamos uma moção de apoio ao Ministério Público contra a PEC, estaremos encaminhando essa moção para todos os deputados e para o Ministério Público estadual, mostrando que essa casa está contra esta PEC e vai estar à disposição do Ministério Público para desenvolver qualquer ação com os senhores vereadores, que todos os vereadores são exatamente contrários à aprovação dessa PEC de número 37. Como é que o senhor vê, vereador, o PT que defendeu a moralidade todo o tempo e a maior parte dos líderes petistas estão a favor dessa PEC, que é uma aberração à nossa democracia? É, lamentável, lamentável nós termos líderes que comungam com essa ideia. O Ministério Público a nível de Brasil tem prestado um grande serviço a essa nação e nós não podemos aceitar que esta ação do Ministério Público possa ser cesseada por conta de uma PEC exatamente que vai contra a moralidade do nosso país. O senhor acha que com isso é uma forma de liberar os mensalões, dinheiro em cueca, agora sem a investigação do Ministério Público vai virar uma farra? É, exatamente, porque o aparato das polícias, elas são exatamente nas suas direções, nós temos pessoas honestas, corretas, mas com certeza a pressão política vai ser muito forte se isso venha a acontecer e não teremos mais a guarida do Ministério Público para fazer essas investigações e como você falou, a impunidade vai gerar nesta nação. O senhor vai fazer alguma audiência aqui na Casa Legislativa para debater esse assunto pela continuidade, já que já foi aprovada lá em Brasília na Comissão de Constituição e Justiça? É, nós estaremos convidando o Ministério Público Estadual para poder realizar uma sessão especial nesta Casa para tratar do tema e que possa servir de divulgação para a sociedade diferente, para que haja uma grande mobilização contra a aprovação desse instrumento que vai ser nefasto para a nossa nação. Caldeirão, 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 Caldeirão Paulão